Estudante Nenulo, lá velha participa em matéria escola, também participa em treinamento Corpo Isar Bandeira, e é o município Baucao. Estudante Nenulo, tem que lá com matéria escola, também participa em treinamento Corpo Isar Bandeira. Estudante Escola Ensino Secundário Geral Nº 1, Tir Nono Baucao, Jorge Suárez Boa Vida Moreira De Han, semana e da ONG ela participa em processo de aprendizagem, também participa em treinamento Corpo Isar Bandeira. Em matéria de aprendizagem, a minha mãe é a característica de entrega para a escola, a minha mãe continua licençando na faca. Ainda foi um impacto, foi um impacto. Mas bem, estamos mudando o ensaio, a cara continua, tem a mão, a gente tem a mão de treinamento, a cara continua na faca e ser na faca. Diretor de Serviço de Educação Município Baucao, Afonso dos Santos da Costa Hateten, parte do Serviço Municipal de Educação Baucao, coordena a ONG o diretor da escola, onde ele frequenta aulas suplementares para o estudante Hirakne, que foi em remata a cerimônia Isar Bandeira, 20 de maio. A ONG o diretor do Serviço Municipal de Educação Município Baucao, Ensino Secundário Geral Número 1 Tirilono, Hamutuk Limanulo Resingito, na Escola Técnico Vocacional na Entono. Rússi Baucao, Pedro de Almeida, Bá, RTTL. A CIDADE NOUS A CIDADE NOUS A CIDADE NOUS Tchau.